ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Prejuízo no interior, sem energia elétrica há 24 horas, comerciantes de Iranduba e Manacapuru sofrem com a perda de mercadorias. Solvete, din-din, tudo aí estragado, picolé, tudo estragado, entendeu? Um dos cabos subaquáticos que abastece a região foi danificado no leito do Rio Negro. Esta não é a primeira vez que Iranduba e Manacapuru ficam sem energia. Em fevereiro deste ano, um outro apagão afetou a população. Operação das polícias civil e militar termina com a prisão de 200 suspeitos. A ação aconteceu simultaneamente em todos os municípios do estado. Um resultado excelente, uma demonstração para a nossa população que a sua polícia não está só aqui na capital. Jovem morre depois de cair com moto dentro de garapé. A vítima estava sendo perseguida por dois suspeitos. Polícia apreende 70 mil litros de diesel e 50 botijões de gás transportados de forma irregular no Rio Negro. E ainda, com a Arena da Amazônia lotada, mais de 40 mil torcedores, o Manaus vence o Caxias do Sul por 3 a 0 e se classifica para a Série C do Campeonato Brasileiro. Isso e muito mais de um Jornal em Tempo deste sábado, que começa agora. Olá, boa noite. Dois municípios do interior do Amazonas estão completamente às escuras. Iranduba e Manacapuru estão sem energia há mais de 24 horas. Um dos cabos subaquáticos que abastece a região foi danificado no leito do Rio Negro. A concessionária diz que não tem previsão de concluir o conserto, nem de normalizar o abastecimento. Nas primeiras horas da manhã deste sábado, os técnicos da Amazonas Energia estavam na ponte Rio Negro para tentar solucionar o problema. Ainda não temos uma conclusão. Nós precisamos, já fizemos alguns testes e identificamos que o cabo de uma das fases está danificado. Um cabo subaquático que fornece energia aos municípios de Iranduba e Manacapuru apresentou defeito na tarde de sexta-feira. E desde então, os moradores ficaram sem o serviço. A concessionária tentou minimizar os prejuízos com um fornecimento parcial por meio de uma usina termoelétrica. Estamos mantendo essas unidades consumidoras com energia, porque são cargas essenciais e a gente tem que priorizá-los neste momento. Esta não é a primeira vez que Iranduba e Manacapuru ficam sem energia. Em fevereiro deste ano, um outro apagão afetou a população, depois que o cabo subaquático foi danificado durante uma tentativa de furto. Na ocasião, os moradores ficaram quase 24 horas sem o abastecimento. Segundo a Amazonas Energia, a tentativa de furto está descartada, já que o rio está cheio. O que teria ocorrido seria um desgaste de um dos cabos fornecedor de energia. Em Iranduba, moradores já contabilizavam os prejuízos. Dona Rosângela perdeu vários produtos do mercadinho. Solvete, din-din, tudo aí estragado. Picolé, tudo estragado, entendeu? Eu acho injusto o que eles fazem com a gente, porque a gente paga o horror de energia e acontece isso com a gente. E eles não avisam. Temendo uma perda maior, muitos comerciantes compraram gelo para conservar os produtos. Não funciona comércio, não funciona hotel, não funciona pousada, não funciona fábrica de gelo. Quem tem a situação é combustível, não funciona nada. Já Paulo perdeu todo o lote de sorvetes. Não está fácil, foi uma noite angustiante para o povo virando bense. Do outro lado da cidade, até o hospital estava sem energia. Somente as luzes emergenciais funcionavam por meio de gerador. Muitos pacientes saíram sem receber atendimento. Em Manacapuru, a situação é a mesma. Até o fim da tarde, o abastecimento não havia sido normalizado. E a concessionária não deu previsão para a conclusão dos trabalhos. Situação gravíssima. E hoje à tarde, uma grande fila de moradores acabou se formando em Manacapuru para comprar gelo em um único caminhão de distribuição do produto ali naquele município, que permanece também sem energia elétrica. Com caixas de isopor em mãos, a preocupação da população é com o condicionamento dos alimentos. Como nós vimos agora há pouco, muitas pessoas tiveram perdas muito grandes, principalmente os comerciantes. Ainda não há previsão de retorno de energia nos dois municípios. E esta semana, o fim do contrato de uma cooperativa de enfermeiros nos prontos-socorros da capital causou tumulto entre os pacientes. Ontem, uma nova empresa assumiu as funções nos hospitais, mas o Conselho Regional de Enfermagem alegou despreparo dos recém-contratados. A confusão se instalou na unidade assim que foi confirmada a notícia da saída da antiga empresa. A Copenuri perdeu a licitação para continuar administrando as unidades hospitalares de Manaus e abriu espaço para a CGEAM, que começou a prestar o serviço nesta sexta-feira. Assim que assumiu a gestão do hospital, a nova empresa constatou que dados importantes dos pacientes haviam sido apagados. Foi detectado que em alguns computadores não havia os registros de alguns pacientes, né? Então isso prejudicou muito, porque nós tivemos que fazer tudo manual. A Copenuri também administrava unidades de saúde em outras regiões da cidade, mas os problemas só foram identificados nos prontos-socorros da Zona Leste. A Secretaria Estadual de Saúde Pública disse que irá responsabilizar a empresa e acionar a justiça. A Copenuri nega as acusações de boicote ao sistema. Não procede de mexer em prontuário de pacientes, é crime. Jamais a gente faria isso. Em visita às unidades antes gerenciadas pela Copenuri, o Conselho Regional de Enfermagem percebeu que agora há profissionais sem experiência à frente do serviço e pediu cautela ao poder público. Pacientes sangrando, pacientes entubados. E o colega enfermeiro que estava lá, nós conversamos com ele. Ele confessou que não tinha experiência nenhuma. O colega estava desesperado. Então essa situação muito nos preocupa. Durante essa semana, cresceu ainda mais o número de reclamações nessa unidade hospitalar da região leste. Esta mulher disse que precisou esperar três dias para conseguir uma vaga na UTI para o pai. Para a gente ser humano, a gente não está aqui porque quer não. A gente está aí porque alguém está precisando. Pois é. Agora a gente fala de polícia. Mais de 200 pessoas foram presas durante a operação Municípios Integrados. A ação aconteceu simultaneamente em todo o estado. O resultado foi apresentado na manhã deste sábado. 275 pessoas foram presas e 12 menores apreendidos. Entre os crimes praticados estão tráfico de drogas e homicídio. O resultado é excelente. Uma demonstração para a nossa população que a sua polícia não está só aqui na capital. Todos os municípios do interior estão sendo aquinhados com a segurança da mesma maneira. Em Itacotiara, Alexander da Silva, de 34 anos, apontado como chefe do tráfico de drogas no município, foi preso pelos agentes. Com ele, foram apreendidos 40 mil reais em dinheiro e mais 300 mil em comprovantes bancários. Drogas e veículos também foram recolhidos. Em Caperanga, três faragidos foram presos. Em Bacelos, duas pessoas foram detidas em posse de 475 quilos de tantalita. Um minério bastante valorizado, usado na fabricação de eletrônicos. Dessa vez, nós fizemos simultâneo em todos os 61 municípios e mais a capital, a fim de que nenhum dos municípios ficasse sem a presença da polícia e para evitar que os autores de algum delito migrassem para outros lugares. Um jovem morreu depois de cair com a moto dentro de um garapé no bairro Petrópolis, na zona sul da capital. A vítima estava sendo perseguida por ocupantes de uma segunda motocicleta. Os suspeitos chegaram a efetuar disparos contra esse rapaz. A motocicleta, ano 2019, foi parar dentro do Igarapé. O acidente foi resultado de uma perseguição no Petrópolis, na zona sul de Manaus. A perseguição entre as duas motocicletas aconteceu aqui na Avenida Codajás. Quando chegou nesse trecho, uma dupla que estava em uma das motos, uma Titã preta, perdeu o controle do veículo e caiu lá dentro do Igarapé. O condutor dessa motocicleta bateu a cabeça e quebrou o pescoço, segundo paramédicos do SAMU. Já o segundo, o Garupa, foi socorrido já no momento em que estava escondido, dentro de uma feira, aqui nas proximidades. Houveram disparos de arma de fogo e o condutor da primeira moto estava sendo perseguida, ele perdeu a direção e caiu aqui no Igarapé. Cláudio da Silva Marinho, de 22 anos, morreu na hora. Familiares do rapaz causaram tumulto com a chegada da imprensa. O homem, que já tinha passagem por tráfico de drogas, segundo a polícia, estava na companhia de um outro jovem, não identificado, na hora do acidente. Ele foi detido pelos policiais e levado até a delegacia para depor sobre o caso. Fizemos a verificação da moto e ela está sem placa, sem registro, sem nada. Não tem registro nenhum da moto dele. Mais tarde, o proprietário do veículo foi localizado. Era este rapaz que informou a polícia ter emprestado a moto. A polícia investiga a motivação e autoria do crime. E no próximo bloco, a gente mostra ao vivo a preparação para o concurso Miss Amazonas Plus Sais. 21 candidatas concorrem ao prêmio de mulher mais bonita do estado. O Jornal em Tempo volta daqui a pouco. Agora são 18 horas e 29 minutos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.